Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Hoje mais um videozinho aqui para o canal, hoje sexta-feira Estou já lavando roupa, tenho cozinha para arrumar, um monte de coisa para fazer Então se querem acompanhar um pouquinho da minha rotina, vem comigo gente! Então gente, estou ali já lavando roupa, estou com a cozinha para arrumar e vou mostrar para vocês quem é que invadiu aqui minha cozinha Pera aí, olha aqui, olha quem invadiu aqui minha cozinha, olha, bolinho gente, está vendo? Né bolinho? Gente minha cozinha está toda suja, não reparem a sujeira viu? O bolinho invadiu minha cozinha gente, ei bolinho, ei bolinho, invadiu minha cozinha, está invadiu minha cozinha direto gente É desse jeito esse bolinho, é muito fofinho esse bolinho É muito fofinho esse bolinho, vem cá você me agonha, vem cá É muito fofinho Zita, ele gosta de carinho gente Olha, eu não pensava que coelho fosse tão assim amoroso e gostasse de carinho gente Ele ama carinho, ele ama atenção, ele é muito fofinho Ó, que coisinha fofa, olha Então gente, vou dar um jeito aqui na minha vida Né bolinho? Chega de brincar com você, chega de dar carinho para você Deixa eu cuidar da minha vida, né? Né, tem vergonha Vamos lá para fora, lava roupa Olha gente, a cozinha está assim, tudo bagunçado Né, tudo para poder, a gente tem que ficar olhando, olha Se não pisa nessa bencinha Vamos para fora bolinho, vamos, vem Bolinho, vem para fora Vem cá, vem Ele vem gente Vem, a gente, ó, a gente chama, ó E ele vem, ó Que gracinha, eu joguei alface aqui para ele, ó Para ele comer Ó, já estou aqui, ó Lavando roupa E daqui a pouco vou pôr essa roupa no varal E já vou lá para a minha cozinha, para me ajeitar lá Tem que limpar aqui também a sala, gente Ó, está bem sujo Vou dar uma varrida aqui agora Dar uma arrumada Né? Porque hoje, sexta-feira, tem que Apesar que a gente não para, né? Apesar que a gente quer ir dando de casa, a gente não para, né? Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo A gente não para Hora nenhuma, né gente? Dia nenhuma Se a gente não para um tempinho e falar Chega, a gente não para não Porque é serviço o dia inteiro que dá uma casa, viu? Falar com vocês, não é fácil não O tempo que hoje está nublado Eu estou lavando roupa, mas o tempo está nublado Isso aí, ó Como é que está o tempo aqui Em contagem Bem nublado, ó Mas Eu vou lavando e vou Colocando lá fora A roupa Aí o que for Dando uma assombrada, né? Eu coloco aqui dentro para secar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Então, gente, enquanto eu estou ali fora acabando, bater minha roupa, né, vocês olham que eu já estendi mocado. É, enquanto ela tá batendo ali, outro panquinho de roupa, eu vou dar uma adiantada aqui na minha cozinha. E a gente vai conversando um pouquinho, não é isso, pessoal? Pois é, gente. E aí, descansaram da festa de final de ano? Descansaram? Porque eu ainda tô bem cansada, viu? Porque eu e as meninas A gente tá andando desde a Desde a Black Friday a gente tá andando Sabe? Então eu ainda não descansei Muito não, vou acender a luz aqui Vou ver se melhora Andar uma melhorada Então, gente Eu não descansei muito ainda não, sabe? Tô descansando ainda Tem até uma coleguinha que Falou aqui nos comentários É porque quando eu aproveitei Que deu uma descansada lá no sítio Né? Vocês viram aí o vlog do sítio Muito gostoso lá, né, gente? O lugar bem tranquilo Mas A gente que é dona de casa Não descansa Cheguei lá no sítio Fui pra cozinha Fui pra churrasqueira, né? Assar carne Então assim, eu na realidade Eu não posso não, gente Eu não consigo ficar parada Eu não consigo Eu não consigo ficar parada e Aí não dá pra descansar Todo lugar que eu vou Eu tenho que ir pra cozinha Eu tenho que estar fazendo alguma coisa Pra ajudar Sabe? Então a gente não descansa, não Descansa mesmo, né? A hora que a gente fala Chega Vou sentar um tiquinho ali E vou descansar Porque se a gente A gente está dona de casa Não fazer isso A gente não descansa, não Porque é serviço de casa Né? Né? Pessoal Não cabe, não Né? Mas é isso mesmo Né? Graças a Deus Que estão provavelmente com saúde aí Com força pra poder Estar trabalhando Né? Isso é que é importante Deus está nos sustentados Né? E vocês aí? Já descansou? Deu pra descansar já? Um bocado? Como é que está aí O ano novo O ano de 2020 Como que está aí Vocês aí Deixem nos comentários Pra mim saber Tá? Eu gosto de conversar Com vocês Né? E gostam aí Que vocês conversam Comigo um pouquinho Pelos comentários Tá bom, gente? Conversa comigo aí Um pouquinho Fala como que foi aí A passagem de ano de vocês Se foi bem Se foi legal Né? Esse é o primeiro vídeo Do ano de 2020 Que eu fiz um O último vídeo Que eu postei É... Foi o final, né? O último dia do ano E o início do outro Mas não teve nenhuma Rotinazinha, né? Ainda desse 2020 Aqui no canal Então esse é o primeiro vídeo Aí de rotina Do ano de 2020 Deixa eu dar uma agilizada Aqui nessas vasilhas Porque daqui a pouco Eu vou lá pra fora de novo Pra poder estar Terminando as minhas roupas Ali E eu tenho que entrar Ainda vou colocar Feijão no fogo Vou fazer almoço Então gente Já lavei minhas roupas Todas Já terminei aqui As vasilhas Já lavei minhas vasilhas Toda lavada Agora eu tô aqui Ajeitando o almoço Pessoal Tô fazendo aqui Um gilosem frito Já comeram? Gilosem frito Eu acho muito gostoso Gente Gilosem frito Já que eu tô suspeita Pra falar Porque eu gosto De qualquer jeito Gente Mas fritinho assim Eles ficam muito gostosos Também Vocês vão comer Eu experimentei Uma hora Que vocês vão Acho que vocês vão gostar Agora eu vou Descarcar um alinho Pra me refogar Do feijão Gente Quero aproveitar Pra agradecer Pra todos vocês Que estão aí Me dando uma força No canal Estão se inscrevendo Né? Estão aí vendo Meus vídeos Vou colocar aqui Meu feijão Pra dar uma refogada Ó A carne Gente Sobrou Ó Do Do churrasco Eu vou esquentar Ela mesmo Ó É Carne tá caríssima Não vai jogar a carne fora Né gente Pelo amor de Deus Aí hoje eu vou Fazer essa carninha Linha Ó Feijãozinho Ó Cozidinho Delícia Novinho Então gente Meu almocinho de hoje É esse ó Um gelózinho frito Ó Um arrozinho Uma carne Né? Restante do churrasco Que sobrou Né? Na quarta-feira E o feijãozinho Gente, ó Que delícia Ó E é isso aí Gente, ó Muito que bom Né? Graças a Deus É simplesinho Mas muito gostoso Né? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, gente, olha, terminei de limpar a cozinha, né, vocês viram aí, ó. Então, ajeitei tudo direitinho, limpei as portas dos armários, guardei as vasilhas, limpei em cima do fogão, limpei a bancada, né, então aí, ó, tá tudo limpinho, graças a Deus, ó. E é isso aí, pessoal, ó, agora, né, já almocei, já limpei tudo, agora, gente, eu vou, é, costurar um pouquinho, né, vou ajeitar umas coisas ali na máquina e o videozinho vai ficando por aqui, tá bom, gente? É, se gostaram do video, deixem o like, né, comentem, compartilhem esse video, se inscrevam aqui no canal e, no mais, beijos e até a próxima, pessoal. Tchau, gente! Até a próxima!